Gente, tem um fantasma ali, andaram de patins. Olha eu no Halloween. Sai daqui, calma. Sai, sai. Ali, 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 ali. Eu tô bem sem voz mesmo, como você pode perceber. Cheguei em Dublin, já estou sentindo frio, nem sei de casa. Já estou toda encapotada aqui, por isso que vou para a neve. Mas eu só vou de fora mesmo e tá muito frio. A gente já acordou às 7 da manhã, porque vamos fazer um city tour. Minha guia está aqui. Diga oi. Oi. E aí a gente já está andando na vizinhança e as casinhas estão decoradas para o Halloween. Olha só. Olha essa aqui, casa da morte. Gente, é meu sonho dessas abóboras. Olha só, mais uma casinha decorada. Você está passando assim na rua, quem não quer nada, de repente tem um pé. E aí, ó, no meio da calçada tem uma faixa. E aí você tem que andar do lado de cada faixa, porque do lado de lá é de bicicletinha. Ali, olha o símbolo da bicicletinha. E essas aqui são as minhas casas que eu estou comprando com o meu dinheiro de blogueira. Inclusive, vou morar aqui. Olha essa casa que é maravilhosa. Queria. Meu Harry Potter, sabe? Gostei. A gente chegou no centro da cidade e daí tem o monumento. Mas o mais engraçado é que tem um pombo compondo esse monumento. Está vendo o pombo? Muito bom o pombo. Ele é pago para ficar ali paradinho o dia inteiro. Maravilhoso o pombo. Olha só, um belíssimo mapa de Dublin. Onde você está? Não sei. Só sei se olhar no Google Maps, que aí tem um pontinho. A gente entrou numa escola barra universidade. Belíssimo. Não sei o nome, gente. Preciso achar o meu chip para eu saber onde estou, porque não sei ler o mapinha. Mas é belíssimo. Cara, eu estou tão cansada, não estou nem conseguindo segurar a mão. Me fizeram andar? Quem me fez andar? Ali, ó. Várias horas, estou morrendo. Aquelas vêm assim. Não levantava da minha cadeira do computador, eu tinha um mês. Aí agora, mas aí muitas minhas pernas estão muito mortas. Gente, nesse lugar, depois que eu descobri onde é que é, que eu tiver meu chip de celular, a gente volta depois, porque aqui tem a biblioteca do Harry Potter, que só abre às 10. Então, está muito cedo. Eu falei que eu tinha saído cedo. E aí a gente volta outro dia, com mais informações do Google, para você saber o que é, porque eu também não sei. Gente, a minha vida é o que é fazer merda. Eu não consigo nem levar um simples café para a minha mesa sem pagar a parada toda. Está de parabéns, cara. Está de parabéns. Aqui temos essa linda mulher, que dizem que se você for lá e tocar as tetas dela, você vai ter boa sorte. Bom, tipo, é, vamos fazer, né? Não tem nada para fazer mesmo. Gente, a estátua, as tetas e os peixes que ela está carregando. Olha, o que é isso aqui? Ostras? Nossa, isso aqui tem até água, dengue, aqui. Coitadas. Ali é ostra mesmo. Isso não é ostra que chama, é. Tem um outro nome. Mexilhão, sei lá. Toquei as tetas da moça, respeitosamente. E agora eu quero ter boa sorte. Vem. Gente, em Bali são os macacos que atacam a gente aqui na Irlanda, são os pombo mesmo. Olha isso. Gente, que loucura. Quanto pombo. Coitado. Ih, o menino está sendo atacado. Coitado do menino, corre. Tem um laguinho aqui. Oi, moço, tudo bom? Olha, vários patinhos, pombos. E o que mais temos aqui? Estamos passeando no parque. Tem um chaparismo. O que é isso aqui? Que coisa estranha. Bom, é isso aí, né? O parque é lindíssimo e está fazendo um solzinho bonito. Daí dá até gosto de ver o parquinho. Sol de riqueza. É. Mas eu pensei que ia fazer frio e não sol. E daí eu não trouxe um óculos, eu estou andando aqui. Gente, eu estou andando de ônibus de dois andares. É a primeira vez. É muito legal todos os ônibus de 22 andares. Porque olha, você não vê o trânsito. Você está aqui admirando a paisagem. Olha, é muito legal. Gente, é Halloween, né? Aqui na Irlanda eles comemoram muito. Porque o Halloween foi inventado aqui. Eu estou como uma idosa. Vou ficar dormindo. Mas temos uma bruxinha aqui. Olha só. E uma vampira. Ó. Maravilhosa. Eu estou com inveja. Eu não vou não. Eu estou muito xuxelendo perto delas. Eu que fiz a maquiagem. Make by car. Maquiei. As meninas foram. Vou comentar para vocês o que eu comprei. Comprei isso daqui numa loja que chama Pennis. É, chama Pennis mesmo. Isso daqui é para fazer coquinho, tá? Mas aí são pequenininhos. Aí dá para fazer dois coquinhos. Tipo um ursinho, sabe? Daí eu queria muito. Enfim, comprei e achei. Comprei isso daqui da Make Up For Ever. Eles lançaram esses blushes e iluminadores e tudo mais. Que vem assim, ó. Vem o refil. O refil aí no Brasil custa a caixinha, né? Oito reais. E aí o blush deve custar uns, não sei, cinquenta. Tá um preço assim, que não é muito ruim não, tá? Um preço bom. E fora que o blush da Make Up For Ever é bom demais, né? E aí, ó. Você tem um imã aqui. E você pode comprar a cor que você quiser. E aí a caixinha você compra uma vez só. Eu gosto muito dessa ideia de refil. Porque você acaba pagando mais barato ao longo do tempo. Aqui, não foi mais barato que no Brasil não. Foi bem o mesmo preço. Mas no Brasil essa cor tava esgotadíssima. Então aí fica assim, ó. Bem travel size. Eu tenho esse daqui que eu comprei numa outra viagem. Tipo dessas marcas The Face Shop. E esse aqui agora da Make Up For Ever. E eu gosto de blushinho assim, ó. Que dá pra carregar na necessaire. Enfim, amei. Comprei isso daqui, ó. Driclor. Que é um antiprespirante igual o Prepirex. Só que esse vende aqui. Custou 10 libras. E ele vem assim. Tem outro negócio aqui que eu não sei o que que é. É uma tampa, eu acho. Olha só. É, eu não sei como é que funciona isso. Não sei, gente. Vamos descobrir. Ah, e é um alquinho também. E daí você põe o rolon. Entendi. Perdi a bolinha. Socorro. Aqui, ó. Aí você põe. Quando eu comprei o Prepirex, muita gente falou que esse Driclor era melhor. Não é, gente? É isso? Não. Tem que entrar mais. Ai, já achei complicado. Tá, deu um trabalho pra pôr essa tampa. Não entendi porque já não vem com a tampa, né? Tipo, não entendi. Mas enfim. Eles aqui custam mais barato que no Brasil. No Brasil foi 60 reais o outro. Tinha aqui também o Prepirex por 11 euros. E esse aqui foi 9. Vamos testar. Cadê o foco? O foco que é bom não tem, né? Agora tem. Daí, a minha amiga Fernanda, ela queria comprar... Minha amiga, né? Conheci ontem, mas já é amiga. Já passamos o diazinho. Ela queria comprar uma Naked 3. E daí a gente foi lá comprar. E eu achei isso aqui, gente. Eu nunca tinha visto esse Shapeshifter da Urban Decay. É uma paleta de contorno e iluminador. Que ela é assim, ó. Bem pequenininha. Eu achei bem pequena, ó. Cabe aqui assim, ó. E aí, de um lado, tem um espelho. E quatro cores de pó. E aí você, ó. Faz aqui. E ele tem cinco cores de creme. Então eu achei maravilhoso. Porque é tudo que eu preciso. Tá aqui. Uma paleta mó pequenininha. Enfim. Gostei muito. Daí, eu nunca tinha visto ela. Eu nem tinha visto a resenha das gringas. Eu testei as cores. Esse iluminador é maravilhoso. O contorno também é bom. Esse aqui que é a minha cor favorita. Esse aqui é um pouco amarelado demais. Mas, gente. Me ganhou isso aqui. Principalmente porque essa... Oi? É a cor que eu uso de corretivo. Então eu vou usar com certeza. Por último, mas não menos importante. Temos o meu perfume da vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse perfume aqui no canal. Mas é o meu perfume favorito. O Insolence da Guerlain. Eu parei de usar ele porque o meu tava acabando. E aí eu fiquei meio pão duro assim. Não queria comprar outro e tal. Principalmente porque eu não gostava da embalagem dele. A embalagem dele era péssima. Era redonda assim. E era muito ruim. Até pra viajar e tal. Então eu acabei desencanando um pouco dele. Ele tem tipo assim quase nada na embalagem. E eu uso só em momentos muito especiais. E aí eu fiquei sabendo que ele ia mudar de embalagem. E tô aguardando essa mudança. Meus amigos foram pros Estados Unidos. E nada da embalagem nova chegar por lá. Mas eu dei um Google. E eu vi que aqui na Europa já tinha trocado a embalagem do perfume. Então eu tava assim na caça dele. Não foi barato. Foi muito caro. Eu paguei caro nesse perfume. Foi 116 euros. O de 4 reais ele foi muito caro. O de 100ml. No Brasil, se eu não me engano. Ele custa 500 reais o de 100ml. Ou seja, eu não paguei barato. Paguei o preço do Brasil. Que é muito caro, mas é o perfume da minha vida. Sério, esse é o meu perfume preferido. E vocês não vão me ouvir falar isso de outro perfume. Tem alguns perfumes que eu gosto. Mas esse é o da minha vida. Então ele trocou essa embalagem. Ficou muito mais legal. E agora é uma embalagem meio padronizada da Guerlain. Que eles estão colocando em vários perfumes. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos fazer um unboxing. Tô curiosa também. Então ó. Antes ele era baixinho assim. Ai, bem ruim aquela embalagem. Não dava nem pra carregar na necessaire. Vazava, tampa saía. Enfim, horrível. E agora, olha aqui. Ele vem assim nessa embalagem. Que não é a embalagem mais bonita do mundo. Bem clássica assim. Mas ela é muito mais prática. E ele tem o meu cheiro. Se você já sentiu esse perfume. Esse é o meu cheiro. Minhas amigas todas, às vezes, estão usando esse perfume. Falam. Ai, tô usando o perfume da Karen. E é. É maravilhoso. Essa é essa tampinha assim. E essa é uma embalagem muito classicona da Guerlain. Gostei muito dessa comprinha. Agora chegou. Acabou. Não tem mais dinheiro pra você gastar nessa viagem. Né? Acabou. Gostei o dinheiro que eu tinha pra gastar nos três meses de viagem. Inclusive, daqui pra frente, vamos comer só a miojo. Que é barato. É brincadeira, gente. Mas, sim. Vamos dar uma parada nessa comprinha agora. Mentira. Não vou nada, né? Não pago meus boletos. Depois meu nome vai pro SPC. Fico reclamando que pagou. Não pagou a conta da Claro, né? Mas aí é por isso que não paga, né? Ah, e eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Então, aconteceu assim, olha. Como eu vim pra Halloween. E aqui o Halloween é uma coisa gigante. Tava tudo bocado. Então, o hostel que eu vou ficar, a casa de estudante que eu vou ficar nos próximos, sei lá, 28 dias, não é essa. Essa daqui é provisória. Eu vou ficar aqui até só segunda-feira. Mas é uma casa muito legal. E eu vou mostrar o quarto agora, que todo mundo saiu. E aí eu não vou ficar com vergonha, né? Ó, esse é meu quarto. Eu tô dividindo umas com três brasileiras. Então, tá bem fácil. A comunicação, ó. Temos um belice, ó. Temos uma gabiteiro. Caminha da outra menina. Nova que chegou. Armário. Aí aqui tem umas malas, né? Essas aqui não são minhas. Essa aqui é minha. Minha bagunça tá escondida onde? É aqui, ó. É claro. Daí tem a minha caminha. Bagunça, é claro. Essa caminha é da Fernanda. Nossos casaquinhos ali. E é isso. Esse é o meu quarto. Tem mais, ó, sapateira aqui. E aí tem mais outros quartos ali, ó. O banheiro aqui de cima é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês também. É assim que ele desocupar. Morando nessa casa são 18 pessoas. Então, né? Já imaginam o banheiro não que tá desocupado. Mas, né? Prós e contras de se fazer intercâmbio. Tem que aprender a conviver. Bom dia, flor do dia para o novo dia. Eu estou aqui. É o segundo dia, dormi. Voz ainda não tenho muito, mas estamos aí. Tá bem frio. Estou enfrentando aqui como uma ursinha fofa, falando só. Como se eu tivesse 15 anos de novo. E hoje eu quero dar uma volta na cidade. Ontem eu comprei uma calça que ficou apertada. Então eu vou trocar. Eu não queria experimentar, daí, né? Eu falei, eu não sei andar de ônibus aqui, né? Daí eu botei no Google Maps. Olha aqui. Pera. Daí o Google Maps me mandou andar até aqui. Onde eu pego ônibus, né? E esse ônibus, teoricamente, vai me levar. Eu espero que me leve mesmo. Lá onde eu quero ir, né? Então, vamos ver. Tem que pensar pelo lado positivo, né? Se der ruim, pelo menos vai dar um vídeo divertido. Então, vamos. Daí o ônibus daqui é R$2,70. Mas, eu como sou estudante, tenho esse cartãozinho aqui. Que é o cartãozinho de desconto. E ele, você paga 20 euros por semana. E pode andar de ônibus ilimitado, entendeu? Então, se você andar menos de 20 euros, ele guarda o crédito. Mas, se você andar mais de 20 euros, ele não desconta mais dinheiro. Então, é muito bom pra se locomover sem gastar todo o dinheiro que você tem. Porque, cada vez que você anda de ônibus, é R$2,70. Então, você andando, sei lá, algumas vezes, façam as contas aí. Eu tô testando vocês pra ver se vocês estão feira na matemática. Enfim. Dá pra você andar algumas vezes e outras de graça. Hoje, eu tô tão abusada que eu vim até com a calça com buraco aqui. Ó, ventilação no joelho. Que abusada essa cara, hein, não é? Isso porque tá fazendo 7 graus. Tá sussa. Tá bem sussinha hoje. Olha ali o ônibus divino. Olha, só tem ônibus de dois andares. Eu estou apaixonada por esses busões. Gente, eu vou fazer um tour na casa rapidinho, mas bem silencioso, porque são oito da nove. Não sei que horas são, mas algumas pessoas ainda estão dormindo. Olha, essa é a nossa vizinhança. E aí, sempre aqui na escada... Sempre não, mas a maioria... Tem, tá vendo, um... Tipo uma gaiolinha aqui do lado de fora, tá vendo, ó? Que é uma porta com corredozinho. E daí é a porta da casa. Eu não sei exatamente por que que isso acontece. Mas eu acho que é pra você não deixar o frio inteiro entrar dentro de casa. Faz sentido, né? Se for por outro motivo, me diz aí. Vai que é pra, sei lá, prevenir aliens de entrarem na sua casa. Pode ser também. Tá aí, ó. O meu quarto lá em cima. Essa escada eu já me estabaquei no primeiro dia, inclusive. Deixa os sapatinhos aqui. O chulé fica aqui, entendeu? Isso é muito comum em hostel, exatamente pra não deixar o chulé dentro do quarto. Mas aqui é mais comum ainda, porque aí você sobe sem o sapato e não suja lá em cima. Olha, temos nossos amigos do sul aqui. Uma sala. Não tem TV, porque a TV aqui é caríssima. Tipo, TV a cabo. Então, ali é uma lareira. Todo mundo ficou quieto. Tantãn! Nossos amigos brasileiros. A cozinha. Ó, que cozinha toppers. Aí tem comidas que não são minhas, é claro. E aí, aqui tem mais cozinha, mais quarto. Tem que é sua também. Tem, tá com o nome de Fernanda, minhas comidas. Enquanto, essa aqui, ó, é minha comida. Aqui tá escrito Fernanda, mas é meu, tá, gente? Bom dia, flor do dia. Olha só, é o nosso segundo dia bonito com o céu azul. Dizem que isso é uma coisa muito raro por aqui, mas eu estou dando o que é sorte. Então, a gente tá indo pra um castelo. Vai ser o meu primeiro castelo aqui da Irlanda. Chama Malaheid. E aí, a gente vai lá ver o castelo. Aqui a Irlanda é um país muito antigo. Tem muitos castelos, muitas coisas antigas. Tipo, o público mais velho. Agora não sei se é do mundo ou da Irlanda. Enfim, vamos descobrir. E aí, a gente tá aqui esperando o ônibus. O jeito que eu acho mais... Espera. Eu tô usando o Google Maps, né? Pra saber onde é que eu tenho que ir. Então, o caminho que a gente tem que fazer é esse. Já caminhamos os 9 minutos. Agora a gente vai pegar esse ônibus aqui. Vai saltar aqui, pegar esse ônibus aqui. E aí, chega aqui, ó. Malaheid. Daí, olha. Esse castelo ali é um parquezão, olha. Tem muitos e anda até aqui. A gente veio de ônibus, demorou 30 minutos. Mas aí, depois que chegou aqui, a gente andou uns 15. E aí... Tcharam! Castelo! Olha que bonito! Em frente, temos um mini jardim. Que eu, sinceramente, não sei o que é. Porque não é grande pra ser um jardim. Deve ter algum formato aquilo ali. Pros aliens, quando olham de cima... Anotar o mensagem, né? E faça um trenzinho aqui também, ó. Tcharam! Gente, até o castelo tá decorado pro Dia das Bruxas, olha. Ó a menininha fazendo foto. Eles têm muitas essas teias de aranha e as abóboras também. Gente, atenção! Animal silvestre! Ali, olha. Tão vendo? É um esquilo, um coelho. O que que é? O Batman! Ai, um esquilo. Ai, que fofinho. Daí, ó. Tem o castelo lá pra lá, assim. E aqui, geralmente, tem uma vilinha. Onde as pessoas que trabalhavam no castelo moravam. E aqui tem umas crianças, né? Tem um café. E aqui, eu acho que é uma roupinha. Gostinho de roupa. Então, olha só que legal. Gostei. Gente, lá fora é Halloween. Mas aqui dentro já é Natal. Olha o tamanho dessa rena. Dá pra eu andar nela. Se ela se movesse, é claro. Mas olha aqui, ó. Árbrio de Natal. Pinheirinhos. Manere seus comentários. Porque agora eles estarão no vídeo. Tá ficando quieta. Não, não precisa ficar quieta. Pode fazer seus comentários. Ela tá ali. Olha! Olha! Gente, a gente foi fazer várias comprias. Olha aí, fizer o comprimento. Peraí, não sei se tá te aparecendo. Agora tá. Gente, eu comprei. Ela também comprou tudo, tá? Tudo que tinha e mais um pouco. Cheia de bolsinha. Olha, gente. Eu comprei um chá. 16 euros. Por que eu gosto de chá? E desde que eu viajei pra Nova Zelândia e não podia levar chá, eu não levo mais chá. Ah, eu compro no lugar. Tem motivos de... Não sei. Comprei uma touca que não é de... Comprei essa touca. Comprei. Eu só tenho touca assim, né? Comprei brincos. Comprei brincos ricos na Pandora porque eu sou o quê? Eu sou blogueira. Tá atrapalhando a gente. Vem aqui. Tô mostrando minhas comprinhas. Quer ver minhas comprinhas também? Comprei esses brincos irlandeses. Olha que bonito. Comprei. Comprei a Pandora. Compramos! Compramos! Compramos. Vamos dividir. Eu não sei se vocês já viram lá no meu blog, mas tem uma resenha disso daqui. E isso mudou minha pele totalmente. E ela... Minha pele tinha deixado de ficar oleosa por causa desse bagulho. Só que aí... Passaram muitos anos eu vim ser europeia e a minha pele tá toda cagada. Daí a gente comprou de novo, né? E como eu comprei um e durou cinco anos, a gente vai dividir aqui porque, né? Não vamos desperdiçar. Não vamos desperdiçar. Gente, isso é um unicórnio pra pôr na árvore de Natal. Árvore de Natal eu não tenho, mas o unicórnio eu tenho. Então é isso que importa. Eu posso pendurar isso em qualquer lugar. O pessoal tá se divertindo lá embaixo. O que é mais? O que é mais? Ai, comprei isso aqui na assessora, isso também, ó. Que é um lacínio... Vou fazer uns inserts que não tá ficando uma bosta esses inserts. Acabou. Tem as maquiagens. Ai, comprei maquiagem. Fumo lá na Inglot. Inclusive, minha sobrancelha tá super maquiada. Por quê? Eu comprei um delineador de sobrancelhas. A moça só quis me vender essa cor, número 19, que é muito escura. Mas a gente vai fazer funcionar. Aqui as pessoas, elas se maquiam bastante. Então, na Inglot não tinha preço em nada, mas tudo deu uns 25 euros. Então isso aqui deve ter sido uns 7 euros. Comprei o... Duraline. Duraline é tipo um negócio pra você misturar na maquiagem. Ele transforma o delineador líquido, sabe? Você pega o produto em pó, pingo o Duraline e transforma em delineador líquido. E pra fixar, sabe? Eu gosto muito desse tipo de produto e eu vou falar muito bem desse Duraline. Então eu vou testar. Ele deve ter sido uns 12 euros. E eu comprei um pigmento, é claro, pra pôr no Duraline. Pra ver se ia funcionar ou não. Esse aqui é o número 35 e eu achei ele lindo, rico e bonito. Tem o dinossauro! Ela riu dessa minha compra. Porque é um dinossauro, só que ele tem um porta, alguma coisa aqui. Você pode pôr o quê? Clips? Sei lá. Comprimidos. Tá meio sujo. É, não sei, mas é um dinossauro, gente. Eu sou meio idiota, né? Minha vida. E aí, agora acabou. Agora acabou. Olha essa unicórnia. Tá poderosa. Ó, fizemos o salão, tá? Bye, Kai. Vem aqui, mostra sua maquiagem. Passamos glitter, rebocamos a cara dela de glitter, olha. Tá bem bonita. Acabei de sair do arco-íris do pé. Sim, tá linda. Esse é meu drink. Ai, peraí que tá com zoom. Botei um zoom na sua língua. Ah! Passei o dia com o pessoal aqui de Dublin. Queria gravar, mas eu fiquei com vergonha. Porque tinham vários brasileiros e tinham irlandeses também. E às vezes, tipo, as pessoas que eu não tô acostumadas com o YouTube, eu tenho vergonha de gravar, sabe? Tipo, de incomodar elas de alguma forma. Enfim, não gravei. Mas o meu amigo tem uma cachorrinha linda. E o meu outro amigo, que eu fiz hoje, tem um porco-espinho, gente. Eu sempre quis saber como era ter um porco-espinho. E é bem diferente do que eu imaginei. Depois eu vou ver com ele se a gente grava um pouquinho pra vocês verem como é ter esse bichinho. Porque eu fiquei apaixonada. E aí eu vim pra minha nova acomodação. Agora eu vou ficar nessa casa, que é uma resenha estudantil também. Mas aqui eu vou ficar pelo resto da minha estadia aqui em Dublin. Aqui eu fiquei, tipo, no primeiro e segundo andar, né? Tem, tipo, terra e o primeiro e segundo. Ih, o cara que me trouxe aqui foi um transfer brasileiro. E aí na outra casa eu tava no primeiro andar, né? Daí eu pedi pra ele, moça, será que você pode me ajudar a descer minhas malas? Eu tô com duas malas gigantes. E aí ele me ajudou a descer com muita má vontade. Muita mesmo. E aqui ele pegou as minhas malas, jogou assim na porta e falou tchau. E foi embora. Tipo, um brasileiro. Daí eu fiquei muito brava porque ele não me ajudou. E, tipo, era muita escada, sabe? E eu fiquei chateada porque, pô, se você é um transfer, você meio que tá sendo pago por isso, sabe? Se não fosse isso, eu teria... Enfim, fiquei chateada. Fiquei muito grata. Fiquei subindo as escadas com a mala assim. E aí eu tenho a minha nova companheira de quarto. Aqui eu tô dividindo o quarto com uma mais uma menina. É uma italiana. Ela é muito legal. Sei lá, essa casa só tem gente que fala espanhol. Então vamos ver. Pelo menos ela fala inglês e italiano. Não vai ficar falando espanhol também porque não hablo, não entendo. E vamos ver. Talvez eu acabe praticando mais o meu espanhol do que o meu inglês nessa acomodação. Vamos descobrir. Eu tô morta. Tô cansada. Eu guardei minhas coisas. Tem metade desse armário. E eu não entendi porque eu trouxe tantos casacos. E esse outro armário preto aqui. Ontem a gente tava no meio de uma conversa. Daí a menina voltou pro quarto. Eu desliguei. Então. Esse é meu quarto. Esse é o quarto. Olha a parte dela. Aí tem um banheiro. O banheiro é muito pequeno, gente. Muito. Você tem que escovar o dente sentada no vaso. Senão não rola. É muito pequeno. Muito. Tipo, você entra aqui. E você só tem esse espaço aqui. Tá vendo? É muito pequeno. E o box também. É tipo... Cara, eu fui num navio uma vez. O banheiro era maior que esse, né? Mas... Tudo bem. E aí tem a outra parte do quarto aqui. Eu tenho esse guarda-roupinha aqui. E metade desse armário que tá cheio de casaco. Essa é a minha toalha. Ó. Esses casacos de pato são todos meus. Minha malinha tá ali. Aí eu enfiei uma outra aqui do lado da cama. E a outra ali. E é isso. Acabou. E quando eu tava dizendo que era muita escada pra subir, eu não tava brincando, olha. Não, não acabou ainda, não. Tem mais escada e mais escada. Ó, essa é a minha vizinhança. Essa é a minha casinha da porta vermelha. E eu moro lá em cima. E eu não sei se vocês sabem que as casinhas são todas iguais. Só muda a cor da porta assim, ó. Tá vendo? Aí provavelmente ele vai ter uma branca. Sei lá. Vamos ver ali, ó. Tem verdes ali. Ó, preta. Tem várias cores diferentes da portinha. Me disseram que as portinhas são assim pros maridos quando forem voltar pra casa de noite. Bêbados. Eles acharem a porta certa. E aí que as casas são tudo iguais, né? Daí eles entra... Pra eles não entrarem na porta errada, sabe? Hum, é isso aí, é isso aí. Que contos é isso, né? Aqui, olha, um azul. Ai, não sei. Que cor eu ia querer minha porta. Que cor eu ia querer minha porta, não sei. Eu acho mara que tem esse no junk mail que é tipo assim. Não coloque publicidade aqui. Eu queria botar isso na minha vida. Essa placa em mim. Ontem, quando eu cheguei aqui nessa comandação nova, eu tava muito puta. Eu tava morrendo de cólica contra o PM. Que é muito brava. E aí, a menina que dividiu o quarto comigo, ela começou a falar. Todas as regras. Daí eu falando, ah, caralho. Eu não tô muito velha pra ficar vivendo todas essas regras. Então, ficou complicado. E ainda aí, disso tudo, tava rolando uma festa lá no primeiro andar. Então, eu acho que tinha uma pessoa da acomodação que era pra me ajudar com tudo isso. E a pessoa também tava na festa, eu não tava nem aí. Enfim, eu fiquei puta. Enfim, já descobri que na minha acomodação só tem pessoas que falam espanhol. Isso seria um problema. E agora a gente tá indo pra escola pro meu primeiro dia de aula. Porque ontem aqui foi feriado. E daí foi fim de semana, né? Então, eu tava fazendo nada até agora. Mas agora chegou a hora de fazer alguma coisa. São 20 minutos andando até a minha escola. Ou 15 minutos de busão. Me recusei, né? Pô, diferença de 5 minutos, eu vou ter que pagar 2 euros. Será? Seguei em casa do colégio. Do colégio. Ai, que diva. Eu tô morta, gente. Eu vou deitar aqui. Nem sei se eu vou sobreviver. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui, antes que ele fique com 70 minutos. E eu vou esclarecer duas coisas antes. A primeira. A escola que eu vim é a NED, N-E-D, Training Center. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra ela tudo direitinho. Eles têm uns pacotes de preço muito, muito bons. Eu vou fazer um outro vídeo esclarecendo melhor, contando quais os pacotes de preço. Porque vim pra cá e ficar 8 meses vale muito, muito, muito a pena. E sai um preço muito bom. Então, eu vou fazer isso, mas eu ainda não sei os preços. Eu só sei do pacote que eu fiz, mas não sei dos outros. Mas eu vou pegar todos os preços aí e eu falo pra vocês no próximo vídeo. E eu tô ficando numa acomodação de uma rede que chama Viva Dublin. Eu ainda não sei se eu recomendo ou não esse negócio. Porque a escola eu super recomendo. Ainda mais que eu tive meu primeiro dia de aula hoje. O professor é maravilhoso. Estou apaixonada. O professor é muito bom mesmo. Contarei mais num episódio mais à frente. Mas eu ainda não sei se eu recomendo ou não essa acomodação estudantil. Porque eu não estou 100% satisfeita com a Viva Dublin. Então, tipo, eu achei o banheiro muito pequeno. Ah, não. Aí a cozinha desorganizada. Tipo assim, as coisas desorganizadas. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa semana. Quais impressões eu vou ter. E aí eu conto pra vocês. Mas esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vlog eu mostro a escola. Mostro mais coisas de Dublin. E por enquanto é só. Eu vejo vocês no próximo vlog. Um beijão. E até a próxima.